Na tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender um grave acidente de trânsito no trevo da BR-459, quilômetro 122, com a MG-173, quilômetro zero. O acidente envolveu um Onix ocupado pela motorista de 27 anos, que não respeitou a placa de pare ao cruzar o trevo e foi atingido lateralmente por um caminhão Volvo FH460, ocupado pelo motorista de 48 anos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o Chevrolet Onix trafegava pela MG-173 quando a motorista não observou a sinalização de pare ao cruzar a BR-459. No momento do cruzamento, o Onix foi colidido na lateral pelo caminhão Volvo FH460, que seguia pela BR-459. A motorista do Onix foi socorrida em estado grave pela equipe da concessionária da EPR-SU de Minas e encaminhada ao Hospital Central de Santa Rita do Sapucaí. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que não detectou presença de álcool em seu organismo. Após os procedimentos de praxe, o condutor do caminhão foi liberado. O Chevrolet Onix foi removido do local devido aos danos significativos. A colisão atraiu um grande número de curiosos que destombaram o veículo antes da chegada das autoridades, complicando ainda mais a cena do acidente. A região é conhecida por vários outros acidentes com as mesmas dinâmicas. Muito cuidado nesse local, viu? A Polícia Militar Rodoviária continua monitorando o local para garantir a segurança e o fluxo de veículos, além de prosseguir com as investigações para determinar as circunstâncias exatas do acidente. Alô, Alô Cidade, a notícia mais perto de você. Você está pronto para uma experiência gastronômica única? Começa o restaurante Ripa Sushi, onde servimos um delicioso self-service com buffet variado de comida oriental e brasileira, repleta de sabores únicos que vão encantar o seu paladar. Estamos abertos de terça a domingo para o almoço, das 11h às 15h, e para o jantar, das 18h às 23h. E não para por aí, aqui você também encontra opções de rodízios, combos e marmitex, todos os dias disponíveis no serviço de delivery. Peça agora mesmo pelo WhatsApp, 999-06-8272. Estamos localizados na Rua Maria Amélia de Carvalho, número 390, no bairro Árvore Grande, em Pouso Alegre. Acompanhe nossas promoções nas redes sociais. Ripa Sushi, qualidade no sabor e preço que impressiona.